Eu vou mostrar para vocês aqui um mercado aqui no lado francês de Saint-Martin. O fã aqui abre às 8 horas, domingo foi até 1 da tarde. Está abrindo aqui o mercado, vou mostrar os preços lá dentro para vocês. Fazer uma comparação, só posso falar uma coisa, é muito caro as coisas. Então pessoal, vamos ver aqui os preços dos iogurtes aqui em Marigox, em Saint-Martin. Eu achei esse fã aqui, mas muito caro, 1,30. Vem com 6, 1,30 euros, o dólar é aceito. Aqui ó, bacon em cubinhos, a embalagem não muito grande, 2,70 de dólar, está 200 gramas. Aqui ó, 200 gramas de bacon, essa aqui ó, 2,20. 200 gramas, mais ou menos, é 12 reais. Manteiga, vamos ver o preço das manteigas aqui ó, presidente, presidente. 4,085 de dólares, tem essa daqui que era a marca própria, 4,16. 250 gramas, hein? 250, não é nem meio quilo. Não é nem meio quilo, tem aqui ó, margarinha 250. Aqui ó, o preço do presunto, 160, dá mais ou menos 150 gramas, 4 dólares. 4 dólares, 250 gramas, aqui embaixo, Ramon do Paris, 3,50. Ok.